Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje venho-vos mostrar os cheirinhos que utilizei durante a semana, aqui os perfuminhos, os géis de duches, etc. Que utilizei durante a semana. Portanto, vou começar já porque são ainda muitas coisas. Portanto, utilizei dois géis de duches da Nívia. São dois géis de duches da Nívia aqueles que são com argilas, sabem? Argilas purificantes. E então, eles não são esfoliantes, não têm partículas esfoliantes. Mas fazem uma limpeza mais profunda, assim, da pele. E eu gosto de utilizar de vez em quando. Gosto de utilizar, não utilizo todos os dias, claro. Porque são até as que podem secar um bocadinho a pele. Mas gosto bastante destas argilas da Nívia. Então, tenho esta que é de lavanda e esta que é de hibiscos. Gosto das duas, recomendo as duas. São embalagens de 500 ml. Duram bastante. Não é preciso pôr muita quantidade porque é um gelzinho, assim, espesso, sabem? Não faz muita espuma. No entanto, limpa a pele, assim, mais em profundidade. Ok? Portanto, utilizei estas duas. Utilizei também da Interapotec. É uma marca que podem comprar em farmácias, para farmácias. Tem um preço até bastante simpático para a quantidade que tem e para a qualidade também que tem. Gosto bastante dele na pele. Deixa a pele muito suavezinha. Este é, assim, o roxinho. Ele é de crisálida de seda. É, assim, um cheirinho. Tem, assim, um cheirinho floral suave, delicado. É uma embalagem de 750 ml. Portanto, dura bastante. Dá para a família toda. E é bom papel, como vos digo. Portanto, em farmácias, para farmácias, encontram esta marca. Se quiserem comprar online, podem comprar na Mifarma. Podem comprar na mypharmacy.spot. Mypharmacyspot, assim é que é. Que eu compro bastantes produtos lá. Mypharmacspot. Assim é que é o nome correto. Mas eu já tenho vídeo até sobre esta loja. Compre lá até alguns medicamentos daqueles comuns. Aspirina, etc. Às vezes, assim, também tem coisas da Codali, da Lierac, etc. Portanto, tem muita coisa. Portanto, em qualquer sítio. Mas, como vos digo, mesmo numa farmácia ou para farmácia física. Vejam se tem esta marca. Porque vale a pena. Tem uma grande variedade até também de cheirinhos. Portanto, vejam. E as embalagens são grandes. É ótimo. Dão muito jeito. Depois, Mucel. Que compro ou na Primor ou na Arnal. Este é o Mucel de lima e menta. E é assim um cheirinho, tal como o nome indica. Hum, é tão delicioso. Cheira assim mesmo a folhas de menta. Gosto muito. Misturado com aquele verdinho da lima. Sabem, adoro Mucel. Sou fã absoluta. Comprar há muitos anos já Mucel. Nas diversas variantes aqui deles. Desde o cor de rosa. Também tem a dalo e vera. Também tem papel sensível, que é o branquinho. Portanto, e este que é o mais fresco de todos. Portanto, aqui assim. O Mucel, lima e menta. Depois, mais gênero de duche. Taiti duche. Utilizei hoje Taiti duche. Este é o Taiti duche. É o preto. É o de embalagem preta. É o Bois de Tropique. É um cheirinho assim também muito bom. Muito unissexo. Muito fresco. Muito... Tem assim um toquinho de verde amadeirado. Gosto muito. Portanto, Taiti duche. O Bois de Tropique. Utilizei também o de Lancaster. O de Lancaster também é um cheiro fresco. Que eu gosto muito. Tem também a Colónia. Também utilizei a Colónia. Já vos mostro até em seguida. De Gênes de Duche. Ah, ainda tenho aqui outro. Utilizei também o da Atkinsons. O Blue Lavander. Comprar na Primor. É um gel de duche assim espesso. Azulinho. Com um cheirinho lavanda maravilhoso. Portanto, este aqui aconselho-vos também muito. Depois, de sprays. Utilizei dois do Body Shop. Utilizei o Juicy Peer. Foi uma edição... Não sei se ainda se arranja. Foi uma edição do ano passado ou do outro ano. Já não me lembro. É um cheirinho assim a pera. Uma pera doce. Muito agradável. E utilizei também o Italian Summer Fig. Que é um cheirinho também assim a figo, verde, folha, verde, figo, adocicado. Portanto, muito bom. Adorei. São dois dos meus preferidos do Body Shop. Estes dois. Utilizei também Bionetre. Bionetre. Este é o de colónia mais verde. Portanto, a da tampinha verde. Ela tem verbenas, limão verde, rosmaninho, vetiver. Portanto, estão a ver assim esse género de colónias para toda a família. É assim um cheiro mesmo fresco. Eu acho que ele tem aqui qualquer coisa mesmo assim um cheirinho limonado maravilhoso. Que é o que eu gosto mesmo nestas colónias. Portanto, Bionetre. Costumo comprar na Perfumes Valência, por exemplo. Este tem um frasquinho de 250 ml. Mas eles costumam ter o grande de 500 ml. E eu até geralmente é esse que compro. Portanto, esta colónia aqui maravilhosa. Utilizei, como vos disse, o Ode Lancaster. Portanto, tem conjuntinho com o gel de duche. Tenho que mandar vir. Eu vi que a Primor está com uma promoção excelente nos cofrês de Lancaster. Tenho que ir ver da Ode Lancaster. Tenho que ir ver se mando vir. Porque está mesmo a terminar e eu não posso estar sem esta colónia. É muito fresca assim. Muito boa disposição. Utilizei também o English Lavender. A colónia. Portanto, esta eu utilizo acho que quase todos os dias. Quando não é de manhã, é à noite. Portanto, esta está quase sempre nos meus vídeos aqui de domingo. Mais, deixem-me ver mais perfuminhos. Assim, de sprays. Acho que foi isto. Ah, utilizei também. Está aqui um também que eu utilizei. Que é o Pertigas. Pertigas. Também comprei. Eu penso que este ou foi na Primor ou na Arnal. As duas têm. É um fresquinho de 150 ml. São águas. Ok? Este é Provence. Mas há muitas. E eles agora até lançaram umas. Há relativamente pouco tempo lançaram até umas novas. Três ou quatro cheirinhos novos. Portanto, gosto. Este é assim um cheirinho amadeirado. É assim um cheiro que tem. Nota-se que tem aqui uma mistura floral amadeirada. Mas é mais amadeirado do que floral até. Portanto, unissexo. Completamente unissexo este Provence do Pertigas. E assim não tem uma fixação nem uma projeção grande. São águas. Não é? Águas de colónia. Mas são muito agradáveis. E até quem não gosta de perfumes fortes. Ou de colónias fortes. Esta do Pertigas são uma opção muito boa. E custam cerca de 10 euros. Os 150 ml. Ok? Portanto, muito bom. Esta colóniazinha é mesmo muito boa. Utilizei dois da Rituals. O Spring Love e o Sugar Love. São as duas assim meio adocicadas. São assim umas brumas corporais. Muito boas. São adocicadas. Eu tenho a sensação que esta aqui... Elas são muito idênticas. Mas esta é que ela está um bocadinho mais adocicada. Tem pêssego. Talvez aqui um bocadinho mais notas de pêssego. E esta tem... É mais floral um bocadinho. Mas é para o adocicado. Portanto, gosto da bruma que deixa no corpo. Tem assim uma... Como é que eu ia dizer? Quase que se transforma assim num hidratante. Sabem? De pele. Muito bom. Os custa cerca de 10 euros. E tem... Eu acho que este tem 150, não é? Eu acho que é 150 ml. Vamos ver se neste se vê melhor. É. 150 ml. Muito bom mesmo. Vale a pena. Vale a pena até porque... Geralmente os sprays da Rituals. Os 50 ml custam 17 euros. Portanto, aqui levamos mais produto até. E este é o mesmo género daqueles em frasco de vidro. Este é em frasco plástico. Mas ele é o mesmo género. Eu polvorizo tudo. Polvorizo também roupa interior. Polvorizo a roupa de dormir. Tudo. Adoro estes sprayzinhos. E tenho a impressão de sprayz. Agora é que está. Depois de perfuminhos. Então, vamos aqui. Chegar aqui aos perfuminhos. Utilizei um da Sté Lauder. O Sté da Sté Lauder. É um perfume floral. Bastante floral. Tem um toque floral vintage. Sabem? Aqueles perfumes têm... Eu não sei se ele tem aldeídos. Mas tem esse género de cheiro que os aldeídos fazem com a parte floral. Misturados com a parte floral. Portanto, se gostam assim de um perfume. Ele depois de secar. Fica muito mais confortável até do que a primeira. Do que o primeiro cheiro. A primeira pulverização. Deixem passar um bocadinho neste perfume. E ele fica divinal. Mas é para quem goste de perfumes com um toquinho um bocadinho vintage. Aquela tal carne dos vintage. Mas é um perfume que eu acho assim fantástico. Maravilhoso este Sté. Eu não falo até muito nele. Eu acho que vou fazer review até para... Aqui para pôr no canal. Review deste perfume. Porque para as amantes dos perfumes vintage. Eu acho que este não podem deixar-lo experimentar. Ok? Portanto, um floral. Muito interessante. Utilizei também o âmbar do Jesus del Pozo. Eu gosto do âmbar do Jesus del Pozo. Para misturar com outros perfumes. E foi o que eu fiz. Misturei com outros perfumes que utilizei. Portanto, é âmbar mesmo. É um cheirinho âmbar. Um âmbar não é assim muito, muito doce. É um âmbar que eu gosto realmente de misturar. E fica muito bem com perfumes amadeirados. Por exemplo, se sabem que há um perfume amadeirado. Achem um bocadinho amadeirado demais. Misturem, por exemplo, com um deste género. Este âmbar do Jesus del Pozo é ótimo para isso. Até porque tem um preço excelente. Conseguem o comprar aí na casa dos 10, 15 euros. E fica um bocadinho mais adocicado. Um bocadinho mais... Dá-lhe assim um toquinho mais adocicado. Sem tornar doce, sabem? Portanto, utilizei também este. Utilizei também aqui um perfume da Gil Sander. Gil Sander Sun. É um perfume que eu também gosto muito. Tenho já há bastante tempo compro este Sun de Gil Sander. O negócio saíram uns para o verão. Umas edições, acho que duas edições para o verão do Gil Sander Sun. Muito bom. É um perfume realmente que me lembra... Sim, eu não sei, ele tem um toque de praia. Ele lembra um bocadinho de praia. Só que é um perfume, ao mesmo tempo que tem esse toque de praia, é um perfume que é forte. Ele tem boa fixação, tem boa projeção na minha pele. Não tenho nada a dizer sobre isso dele. Portanto, é ótimo nesse aspecto. E a mim lembra-me praia. É que é uma mistura floral. Parece que tem um toque, talvez, de bronzeador aqui misturado. Mas não naquele sentido só bronzeador com um toque de coco, sabem? Não é só isso. É a parte floral que é um bocadinho mais intensa. Portanto, adoro. Vale muito a pena. Também conseguem uns preços bons nele. Depois, utilizei também, durante esta semana, porque estou um bocadinho também viciada nestes perfumes. São da Similar Parfum. Eu experimentei usar relativamente pouco tempo. Até tenho vídeo também já no canal sobre eles. E digo-vos, são perfumes que têm... Estes que eu tenho aqui e que vos falei no vídeo, são perfumes que têm uma fixação, uma projeção muito boa. Eu tenho o DP01, que é similar ao Diptyque Filozicus. E digo-vos, é um perfume que cheira o dia todo. Eu não preciso de repetir. E ainda me cheiram as roupas no dia seguinte. Este é o Filozicus, portanto, similar ao Filozicus. Da Diptyque é um perfume que têm que gostar de perfumes verdes, com notas verdes, misturadas. Com um bocadinho de coco. E muito figo. Muito... aquela parte verde do figo mesmo. É doce, não é excessivamente doce. É um doce trazido pelo figo. Portanto, não é aquele doce muito habitual da baunilha. Não é que estamos assim mais habituadas. É um doce diferente. Mas acaba por ser um perfume doce. Só que é um doce misturado com verde. Muito folha verde aqui e figo. Muito figo. Se gostam de perfumes de figo, experimentem. Porque tem este da Similar Parfum. Eu fiquei mesmo muito surpreendida até com a fixação e a projeção destes perfumes. Não sei se é só nestes que escolhi. Mas eu tenho três e mais quatro em amostra. E todos eles têm uma performance excelente. Eu vou mandar vir mais. Já tenho a minha encomenda quase terminada para mandar vir. Porque até é difícil escolher. Porque eles também têm muitos, não é? Para nós escolhermos. Quem gosta de perfumes é uma tentação. E outro aqui é o TF16. Que é similar ao Tom Forre. Ao Varilhe Fatal. E este é assim um perfume muito exótico. Muito diferente. Há aqui uma baunilha muito diferente. Todas as baunilhas que eu tenho experimentado. É um perfume mesmo diferente. Gosto muito dele. Também tem boa fixação. Boa projeção. Acho que é um perfume excelente pela diferença. Muito aromático. Portanto, adorei mesmo. E até o misturei. Como ele também tem aqui uma notinha aqui assim amadeirada. Misturei-o dele um toquinho até também aqui do âmbar. Estão a ver? É assim que eu faço. Fiz-me uma capinha. Mas este é espetacular. Este similar ao Varilhe Fatal do Tom Forre. Portanto, da Similar Parfum. E é o TF16. Portanto, estou desejosa de fazer outra encomenda neles. Porque gostei muito. E para mim é importante a fixação e a projeção num perfume. Eu sei que há pessoas que não me ligam muito a isso. Mas eu gosto. É uma coisa que por acaso aprecio muito os perfumes com boa fixação. Porque se eu ponho um perfume. Se eu gasto dinheiro num perfume. Eu quero que pelo menos a mim me cheire. Já nem é cheirar aos outros. Ou nada disso. É pelo menos a mim que me cheire. Que eu sinta o perfume em mim. E isso, para mim, acaba por ser importante. Então, gostei muito aqui da Similar Parfum. Nestes que experimentei, adorei. O que é que me falta mostrar-vos? Um que também usei. O Zara Oriental. Zara Oriental. Usei dois da Zara. O Zara Oriental e o Cotton Kiss da Zara. Eu tenho o Cotton Kiss aqui nesta embalagenzinha. É de 30 ml. Mas também há nas embalagens daquelas Cubinho. Sabem? Portanto, o Cotton Kiss é assim um perfume fresquinho. É assim um perfume... Ele tem aqui uma íris. Dá-lhe assim um atalcadinho ligeiro. Ligeiro. Gosto dele. Se gostam assim do Prado, da infusão de íris. Não é igual. Nada disso. Mas tem um quesinho. Vá lá. Se gostam de um, vão gostar do outro. E utilizei, portanto, também aqui este. Que é assim mais oriental, mais quente. Mais caramelo. Mais acramelado. Portanto, também é um perfume que eu, por acaso, gosto bastante da Zara. Portanto, mais que comprei a embalagem até maiorzinha. E o que hoje decidi pôr... O que me apeteceu pôr hoje foi um Angel. Um Angel. É a versão do Angel. Portanto, a estrelinha. A versão mais leve do Angel. É uma edição... Foi uma edição limitada aqui há um tempinho atrás. É a versão Sucre do Angel. Já tem pouquinho. Não sei se dá para... Aqui assim para verem. Tem pouquinho já. Portanto, estou a acabar. Eu não dei de fora depois, quando acabo estes fresquinhos do Angel. Gosto de utilizar depois assim. Quase como pisa papéis, sabe? Numa estante também. Fica giro. Na mesinha da maquilhagem. Tiro da zona dos perfumes. Que estou a usar, não é? Mas não dei de fora as estrelas. Agora, ultimamente, todos os que tenho comprado... Este não é recarregável. Com muita pena minha, este não é recarregável. Porque também tem estrelinhas que são recarregáveis. Mas este não é. E então, eu não dei de fora. Tiro da zona dos perfumes, como digo. Mas fica assim como... Para decoração. É para decoração. Mas é um cheirinho a Angel muito bom. É um cheirinho a Angel mais suave. Mais na versão ou de toalete, sabem? Muito fácil de usar. E hoje apeteceu-me por pulverizar aqui com o Angel na versão ou se o que rei. E pronto, foi tudo então o que usei esta semana. Espero que tenham gostado. Tenham um excelente domingo. Divirtam-se. Eu vou ficar por casa. Portanto, não vou a lado nenhum. Vou fazer umas arrumações. Até que preciso fazer de roupa. Parece que nunca está arrumado. Não é verdade a roupa. Vou fazer umas arrumações. Vou pintar as unhas. Que tenho que estar a usar só em torcedor. Tenho que estar a fazer um tratamentozinho também nas cutículas e tal. Então, nestes últimos dois dias, até nem tenho utilizado verniz. Vou hoje colocar verniz. Portanto, vou escolher aqui uma cor alegre. Uma cor verão. Ok? É o que tenho assim para fazer. E encontramos-nos então amanhã com mais um vídeo. Ok? Fiquem bem. Fiquem em segurança. Beijinhos grandes a todos. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto